As coberturas faciais de tecido não substituem as máscaras cirúrgicas, mas podem ajudar. Vamos mostrar alguns estudos. Este estudo, testando a eficácia de várias máscaras caseiras, verificou que lenços, fronhas e camisetas de algodão 100% são provavelmente os melhores materiais caseiros, bloqueando várias bactérias e vírus 60% em relação às máscaras cirúrgicas. Como pode ver, a eficiência média de filtração foi de 90% ou mais com as máscaras cirúrgicas, comparado com 50%, 60% ou 70% para as máscaras improvisadas com vários tecidos. Os sacos de aspirador funcionam melhor, no mesmo nível que as máscaras cirúrgicas, mas é muito mais difícil de respirar através deles, tornando-os impróprios para uma máscara facial, e o mesmo com toalhas de mão. Engenheiros da Universidade de Cambridge examinaram 20 opções diferentes comparadas com máscaras cirúrgicas. Podemos ver, por exemplo, que camisetas mais finas têm metade da filtração de camisetas mais grossas de algodão. Jaquetas e calças de jeans estão no mesmo nível que as máscaras cirúrgicas, tal como os sacos de aspirador, mas sofrem do mesmo problema, dificultam muito a respiração, e, portanto, não são adequados à construção de uma máscara. Tendo em conta esse balanço entre respiração e filtração, os tecidos mais adequados para a fabricação de máscaras faciais incluem algo como flanela de algodão, mas, se necessário, em uma emergência, uma única meia pressionada contra o nariz e a boca poderá ser uma boa substituição de máscara. Seja o que for que use, tente não tocar o lado de fora da máscara enquanto a usa, ou quando a remove, e depois lave bem as mãos. E as máscaras de tecido devem ser lavadas regularmente. Apesar das máscaras faciais terem a intenção de proteger os outros do utilizador em vez de o utilizador dos outros, as máscaras foram recomendadas para autoproteção durante a última pandemia, para pessoas de alto risco em locais superlotados. Num hospital, por exemplo, os utilizadores de máscaras pareceram estar comparativamente protegidos do risco de contrair SARS. No entanto, mesmo três ou quatro camadas de tecido, como lenços de algodão, apenas filtram uma fração do que uma máscara cirúrgica pode bloquear. Isto são valores de penetração. Então, quatro camadas de algodão podem só bloquear 4%, dez vezes menos que uma simples máscara cirúrgica. As máscaras improvisadas não pareceram ajudar na pandemia de 1918, o que se atribui ao fato de que, para obter a necessária proteção filtrante, tantas camadas de gás tinham de ser usadas, que a respiração era difícil e o ar passava pelas bordas. Uma máscara facial improvisada deve ser vista como a última alternativa possível se não estiverem disponíveis máscaras faciais comerciais. A Organização Mundial de Saúde ainda não acha que o uso de máscaras em público seja necessário, expressando preocupações de que possa levar a uma falsa sensação de segurança e negligenciar medidas mais importantes, como a higiene das mãos e distanciamento social, e que pode levar a pessoa a tocar no rosto. Por outro lado, pode-se imaginar como usar uma máscara poderá levar alguém a evitar tocar no seu rosto. As luvas têm um papel semelhante. Ver luvas de cores fortes nas suas mãos pode servir como um lembrete constante. Aqui está o Dr. Greger gravando o áudio do livro Como Sobreviver a uma Pandemia. É claro que ainda podemos inalar vírus usando uma máscara e ainda podemos nos contaminar usando luvas, mas tudo o que nos mantenha constantemente conscientes da posição das nossas mãos e nos impeça de tocar o rosto poderá ajudar. Falando de ser autoconsciente, se todos usássemos máscaras em público, os pacientes sintomáticos que devem sempre usá-las não temeriam ser discriminados e estigmatizados. O uso universal de máscaras faciais em público durante uma pandemia apenas pode ser considerado se houver fornecimento. Infelizmente, a demanda crescente, o armazenamento desnecessário e o uso incorreto levaram a uma falta crítica de equipamento de proteção pessoal para as pessoas na linha de frente. É por isso que o CDC recomenda coberturas faciais de tecido em vez de máscaras cirúrgicas. Nota-se que as coisas estão ficando desesperadas quando um editorial do jornal da Associação Médica Americana intitulado Obtenção de Equipamento de Proteção Pessoal Durante a Pandemia da Covid-19 inclui a sugestão de fazer máscaras a partir de filtros de café. As máscaras cirúrgicas são geralmente feitas de papel com uma camada gelatinosa e devem ser trocadas a cada 4 horas ou quando se tornarem úmidas com saliva ou outro fluido. As máscaras cirúrgicas, como o nome indica, pretendem proteger os outros, ou seja, o paciente aberto na mesa de operações. As máscaras N95 ou respiradores N95, como muitas vezes são chamadas, são as máscaras em forma de taça que ficam mais justas à face e têm a intenção de proteger o utilizador. A OMS e o CDC americano têm diretrizes diferentes sobre o que os profissionais de saúde devem usar durante cuidados a pacientes com Covid-19. O CDC americano, juntamente com o CDC europeu, recomenda respiradores N95, enquanto a OMS sugere que as máscaras cirúrgicas são suficientes. Embora parte da relutância da OMS em defender os N95 possa ser devido a uma sensibilidade à escassez global desses recursos, a dinâmica subjacente de transmissão do vírus da Covid-19 permanece largamente desconhecida. Portanto, é impossível dizer qual recomendação é mais correta com alguma certeza. A importância relativa de contágio respiratório direto para a Covid-19 versus contato indireto via objetos contaminados não é clara. Para outras doenças respiratórias virais, como o resfriado comum, respirar parece ser mais importante que tocar. Isso foi mostrado no estudo do braço imobilizado que apresentamos anteriormente. Por exemplo, num experimento com rinovírus, apenas 50% das pessoas tocando em xícaras de café contaminadas ficaram infectadas. Para a gripe, a importância relativa da transmissão continua a ser debatida, o que é notável, pois conhecemos o vírus há quase um século. É bom notar que os respiradores N95 apenas funcionam com eficiência máxima se se moldarem completamente ao rosto. Por isso, não são para todos. Mesmo uma barba que não é feita há um ou dois dias pode diminuir significativamente a capacidade de vedação. Isto é um infográfico do CDC americano mostrando quais tipos de barba podem ou não ser adequados. Elas também têm de ser usadas corretamente. Num laboratório, os respiradores N95 têm mostrado ser muito eficazes, mas no mundo real, uma revisão da melhor ciência sobre a prevenção do contágio de vírus respiratórios não encontrou evidência que os respiradores N95, mais caros, irritantes e desconfortáveis, fossem superiores às máscaras cirúrgicas simples. Não que os N95 não filtrem melhor, mas talvez devido a pouca adesão. O Dr. Greger se lembra bem o quão desconfortáveis essas máscaras eram quando trabalhou com pacientes com tuberculose. Isso suportaria a recomendação da OMS de que as N95 não são necessariamente melhores em cenários no mundo real. Mas, com um ajuste e adesão adequadas, presumivelmente seriam as melhores. Mesmo com a máscara perfeita selando a boca e o nariz, os olhos continuam expostos, levando à sugestão de que os profissionais médicos usem óculos. Os macacos podem aparentemente ficar infectados, gotejando o vírus COVID-19 nos seus olhos. Mas um estudo retrospectivo de SARS não encontrou casos documentados de transmissão a profissionais de saúde apenas por não usarem proteção ocular. Até sabermos mais sobre a transmissão deste vírus, parece prudente que as pessoas em contato próximo com pacientes que tossem tenham cautela e usem proteção ocular, como pelo menos uma viseira e respiradores N95. Durante o surto de SARS na América do Norte, as máscaras cirúrgicas foram inicialmente recomendadas, mas o conselho passou para respiradores após os médicos começarem a morrer. Aqui está como as máscaras N95 se comparam com várias coberturas faciais de tecido. Note que estes gráficos são de penetração. Podemos ver que para uma máscara N95, há menos de 5% de penetração. Portanto, para o tamanho de partículas em que uma N95 bloqueia mais de 95%, uma máscara feita de camiseta de algodão apenas bloqueia cerca de 10%. Lenços de algodão, 20%. Moletons, cerca de 30%. E toalhas, até 40%. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.